Janete Arken, ex-ala da Seleção Brasileira de Basquete, foi escolhida para integrar o rol da fama do esporte nos Estados Unidos. Janete fez parte do time campeão mundial na Austrália em 1994 e ganhou também duas medalhas olímpicas. Foi prata em Atlanta em 96 e bronze em Sydney no ano 2000. O sucesso com a Seleção fez dela a primeira brasileira a jogar na Liga Profissional dos Estados Unidos, a WNBA. A cerimônia, que vai marcar a entrada de Janete no rol da fama do basquete, vai ser realizada em junho do ano que vem no estado americano do Tennessee.